Eu quero cash money, eu quero cash money Quem muito fala, pouco faz, só registrei Na disposição, só colhe irmão Segura menino sua emoção Mortal Kombat, o jogo é hard Então deixa eu te dizer Na sua camisa tá um sinal perfeito Que eu mando pra você, tá ligado Meu parceiro que no rap tem recheio É o sinal, mas é o do dedo do meio Tá ligado mano De norte ao sul, tiro o presente do medo Ela tomar no cu, tá ligado Meu parceiro, rimo de norte ao sul Tiro o presente do bolso, o dedo vai tomar no cu Aí, na moral eu não recuo Mas esse sinal eu enfio na tua máquina De fazer churros Aí vou te dizer, na moral parceiro Manda aqui no Procd Olha, eu chego aqui na tática Eu acho que tu gosta da mulher Que tem o sinal da naica Por isso que eu vou chegando mandando freestyle E vou lá no whisky aqui A gente vai embrazando Máquina de fazer churros, toma vergonha Meu nosso, seu cabelo tá virando Máquina de fazer maconha Tu sabe mano, tô módulo improvisado Você tá meio enxapado Tá desnonciado, pancado Aí, eu mando na ação Meu cabelo tá virando maquina De fazer maconha Por isso que eu tô enxapadão Aí vou te dizer Com certeza eu chego aqui na tática Aí menor Aí menor Aí menor Tu tá enxapadão Se seu cabelo fosse maquina De fazer um pó Aí menor Então deixa eu te falar Tu toca pra caralho Cheira com o DJ A-Rá Aí Na moral vou te falar Qual foi que tu quer esclarecer o DJ A-Rá Aí na moral parceiro Eu chego sem amor Desculpa, eu não sou cheirador Mano, tá ligado que eu já disse que tu é pancado Tá defendendo A-Rá porque ele é teu namorado Tá ligado mano que eu ando só na palhinha Defende o DJ A-Rá porque vocês tão na tretinha Aí na moral parceiro Eu chego sem petexte Ou foi, tá com ciúme dele? Aí na moral tá te dizendo Eu chego aqui te matando Mais do que esse Meu cabelo que é veneno Parulho quem gostou da rima do MC Ian? Parulho quem gostou da rima do MC Ducan? MC Ducan? MC Ian? 1 a 0 Ian, família Vamos lá 8 do clã tem o ponto 8 do clã? 8 do clã? Não, tem que sair Meu lá Vite Imunda Coloca pra mim Aí parceiro É a maior sequela Mas eu acho que tu Nunca representou a favela Aí parceiro Eu chego nesse banquela Mas eu acho que tu Nunca vai ser rei da favela Por isso eu chego sem caô O cara falando hack cheirou Mas olha a cara dele de pancador Ai, vou te dizer Por isso que meu parceiro, tu nunca vai me vencer Ai mano, eu sou cria E manda a improvisação Favela não tá na aparência E sou o cuzão, tá no coração Tá ligado mano, que eu mando e tu é sequela A favela tá no meio do coração Nas vielas, tá ligado meu parceiro Que eu chego 4x4 Eu já disse na roda que você é meio pancado Tá ligado meu mano, que eu mando ser singelo Você fez 1 no início, você é o Hulk magrelo Ai, por isso eu mando a improvisada A favela tá no coração Por isso que o coração desse moleque tá parado Ai, parece graça Eu acho que você não consegue bancar na improvisada Meu coração tá parado e seu rap é moda Ele volta ou ressuscitou pra te matar aqui na roda Tá ligado mano, que eu nunca faço pose Você é MC que vem pra roda apontando pão doce Ai, por isso eu não sou escroto Teu coração renasce, eu mato ele de novo Ah, fora de graça Eu chego aqui fazendo uma rima que com certeza embala Ai meu mano, você deu papinho de criança Mas nunca ouviu que quem tem fé nunca perde a esperança Tá ligado mano, então deixa eu te falar Nunca perco a esperança, um dia eu volto pra matar Ai, na moral parceiro, eu chego aqui Na moral eu vou fazendo esse free Por isso eu chego na ação Mas um dia pra tu ir matando assim Em outra geração Ah, mano, tu tá mó tempão Eu tô representando a nova geração Aí meu mano, tu tá panguando Que tu já fez em cinco anos Eu represento fazendo em um ano Soi rapaziada, vamos botar o segundo round de MC Ian contra MC do clã Barulho quem gostou da rima do MC do clã Barulho quem gostou da rima do MC do clã MC Ian MC do clã Salve o terceiro round hoje, puta que faz Meu Deus Ian demirou, Ian começa Aí Aí meu mano, aí meu mano Aí meu mano, vê se pode Não sou MC Orochi Mas fica achando que tá bonito com esse bigode Tá ligado meu parceiro? Tá feio com esse bigode E essa barbie tá de baixo Tá parecendo um bigode É quatro por quatro, mano Eu chego representando Tu sabe que eu sou da tabela Tu sabe que eu chego só desenvolvendo Representando Tomando o freestyle Nem o baile Quero ver que tu vai chegar Tomando nasce ação de live Aí Por isso o verso me consome Tu não é nem importante Por isso eu já esqueci até teu nome Aí, vou te dizer Eu chego aqui pregando o R.A.P Na moral, na moral Eu chego aqui e manda rima Tu fala que faz rap Porque fala da minha barbicha Por isso que eu chego e mando nesse clima Tu fala da minha barbicha Aí só pega esses bichas Tu fala que faz rap Tu fala que faz rap Atacando os outros Falando que não conhece Aí, menor Puta que pariu Não me conhece Joga lá no YouTube Meu som com 80 mil Aí, na moral, parceiro Eu chego fazendo esse Eu chego aqui sem nenhum fetiche Aí, parceiro Eu chego e não sou escroto Meu som tá com 80 Eu tô comigo E você não tá famoso Aí, meu mano Tá improvisada Esse cachorro Esse bordão lá perto de casa É de vira-lata Tu tá ligado, meu mano Que essa porra é de vira-lata Porque tudo comprou na rua da feira Essa porra é lata Essa porra é lata Eu não comprei na feira Porque eu só devo cachaça Aí, vou te dizer Na moral Eu chego aqui e te mato Eu não procedi Aí, rapaziada Enquanto eu não vou parceiro É parceiro Esse cara É filho do macio Cachaceiro Que vem pra roda Toda quarta Tu sabe que eu sou Eu não procedi Eu mando a rima No rap Tu sabe que eu sou Espaio Aí, por isso eu mando na função Esse aí meu parceiro Esse aí já é meu irmão Aí, na moral Meu parceiro Eu chego aqui e te mato E fazer o freestyle verdadeiro Aí, meu mano Só pra acabar contigo Que eu sou sagaz Edu, clã Seu pai tá te olhando em atrás Tchau 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 Tchau